É pessoal, eu acho que finalmente chegou o grande dia, o dia onde a gente vai dar o ponto final a nossa série de heróis versus vilões conhecida como multiverso Porque hoje a gente recebeu do servidor um itenzinho que permite a gente teletransportar de dimensão pra dimensão Isso porque galera, hoje a gente vai ter que defender a nossa terra, o mundo, lutando na lua contra nada mais e nada menos do que um celestial Significa que essa tarefa não vai ser nada fácil, porque o celestial pode tranquilamente destruir a terra se ele quiser E cara, é por isso que a gente vai reunir todos os participantes aqui da série, eu, o Cole e o Cone pra gente finalmente tentar acabar com essa ameaça Ai cara, eu não sei se vai ser fácil galera, mas tem algumas regras, não é tão simples, entendeu? Enfim, a primeira regra é que se você tá assistindo esse vídeo e ainda não deixou seu like, cara, deixa o likezão aí mano Porque essa série foi incrível, a gente fez vários episódios e criou vários heróis, vilões e anti-heróis meu parceiro Então deixa o gostei aí que ajuda demais E também não se esquece de se inscrever, fechou? E agora galera, a próxima regra é que simplesmente a gente não pode levar qualquer herói, vilão ou meio que anti-herói Pelo fato que alguns não conseguem nem sobreviver meio que fora do planeta, entendeu? Então tem que ser um herói que consiga respirar na lua E também a gente não pode levar, por exemplo, o Saitama Porque o Saitama, ele consegue derrotar qualquer coisa em um hit só, mesmo sendo meio que o celestial Então meio que não vai ter nem graça né galera Nosso objetivo aqui é fazer uma batalha épica E mostrar que a gente ficou forte o suficiente pra tankar um celestial, entendeu? Então eu acho que esse cara aqui, dessa vez cara, não vai dar pra você lutar Porque você é muito OP cara, você é muito OP Mas tá tudo bem galera, porque eu tenho algumas ideias Por exemplo, gente, eu tava pensando em levar por exemplo aqui o nosso poderoso motoqueiro fantasma Mas esse motoqueiro fantasma aqui, ele é um motoqueiro fantasma que é cósmico Ou seja, em teoria ele conseguiria sobreviver na terra Fora da terra no caso, na lua Mas, aí que tá, é só na teoria mesmo Porque se eu for com ele lá na lua, eu vou acabar morrendo Então, eu pensei em levar aqui, ó, algum dos nossos lanternas Que, bom, eles protegem a galáxia E eu pensei em levar aqui, como eu sou o herói O Lanterna Branco, que é o Lanterna da Viva Da vida né E com a vida, a gente pode tentar regenerar e salvar os nossos amigos Ó, transformação, Lanterna Branca Caraca, muito louco Mas aí que tá galera, ele aqui não é meio que minha escolha principal né Eu gosto bastante do Lanterna Branco Mas, qualquer jeito, eu vou deixar ele aqui Porque, além dele ser só uma lanterna Que eu só preciso, pum, colocar ele aqui no meu corpo E já me transformar Se liga, é... Eu acho que eu quero levar um outro Meio que um pouquinho mais poderoso E cara, eu acho que eu vou levar, galera Um surfista prateado Que é um arauto né Que ele, querendo ou não, ele, mano Ele sai andando de galáxia em galáxia Procurando planetas pro galáxico comer, tá ligado? Pro galáxico comer Então, assim, eu acho que virar um arauto E tentar batalhar contra um celestial Seria uma ideia muito legal, mano Beleza, dito isso então Escolhemos aqui os nossos dois personagens Que vão representar a gente E agora a gente tem que reunir Com os outros participantes na série Pra gente ver como que vai funcionar esse negócio Se a gente vai combinar poderes Entre outras coisas E aí, galera? Já estão prontos? Estamos mais do que preparado, meu parceirão Ô, estamos até de armadura Só você que está sem armadura Eu não estou entendendo Por que você veio sem armadura pra cá Demorou pra caramba Eu estou com uma armadura aqui Que é muito poder Vai arder os olhos de vocês, seu Puma Mas eu vou por aqui pra vocês verem O que é isso? É a banana de pijama, filho? O que é isso? Você vai ver o poderão da pijama Antes de a gente batalhar lá O personagem do colo parece que é calvo É, né? Representativo É verdade É, pode ser Ele é calvo, ele é calvo Mas aí está Ele é calvo, mas é poderoso O poder da calvície é muito poder Agora o seu eu não posso dizer a mesma coisa, né? Porque, tipo assim Eu vi algumas coisas que ele faz alguma vez Não sei se já chegou a ver, Paulinho Mas, tipo assim Será que isso aí vai enfrentar um Celestial? Ele consegue, ele consegue, ele consegue É, ele consegue, ele consegue Tá bom, e aí? São todos com as suas penas de teleporte? Estamos aqui, velho Estamos aqui Ó, mas lembrando A partir do momento que a gente entrar lá Provavelmente ele vai achar a gente já como uma ameaça, mano Ele já vai querer partir pro fight, velho Com certeza E a gente não pode permitir que ele venha pra planeta Terra Porque, além de tudo, aqui é a nossa casa, tá ligado? É A gente não pode deixar Então vai, já vim aqui Quando estiverem prontos, hein? Ai, meu Deus Estou preparado também, mano Na hora que vocês falarem, vai, eu vou Então vai 3, 2, 1 e... Vai! Teleportador Meu Deus do céu, ferrou Ai, meu Deus do céu, gente Cheguemos, cheguemos Nossa, ele está atacando Nossa, já cheguei apanhando Caramba, mano Já cheguei apanhando aqui, velho Que que é isso? Que é isso, filha Ó, mas eu já tivei aqui meu poder aqui Minha prancha, velho Muito bem, muito bem Cadê o Cone? E aí, Cone? Está tudo certo? Ih, o meu travou Estou chegando Tá, Paulinho do céu Quanto de vida será que ele tem, mano? Deixa só eu fazer um teste de longe Não sei, mano Mas se eu não me engano Esse aqui é um dos relixiais mais fortes, tá? Será que ele ficou bolado com a gente? Que a gente virou heróis? Eu também acho Que isso, mano? Ele é só com você já? Ele já chegou me dando asporadona Mas vamos testar aqui Gente, o meu laser Vai ter que combar poderes, galera Ferro Ah, vocês é fraco Dá licença É... Eita Ele leva muito dano Pelo menos quase nada, mano Deixa eu tentar acertar asporadona Eu tive uma ideia, galera Eu tenho um poder aqui, mano Que eu consigo meio que Pegar ele com o meu... Que isso, velho? O Col está combando ele lá pra cima, velho É, ele tem que descer Ele tem que descer Peguei, 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 peguei Dá pra gente combar, ó Arrasa ele pra baixo, arrasa ele pra baixo Tô tentando O bicho é pesado Bicho é pesado Não, não, não Não, não, não Aqui, ó Minha teia puxa ele Eita Boa, 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 boa É o único jeito da gente conseguir derrotar ele É, mas tem que ser assim Mas tem que ser assim Toma cuidado, mano Que a porrada dele O negócio é dolorido Mas, ó Também não tem só essa Eu posso muito bem Ficar gigante Eu quero tentar ficar gigante Pra ver se consigo bater de frente com ele Vamos ver, vamos ver Mano E aqui vocês repararam Que não tem som Não tem som Não é maior que ele, mano Não tem uma porrada não O que é isso? Vai, 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 vou segurar Vou segurar pra ele tomar o máximo de dano Boa, boa, boa Que isso que é apelação, mano Ai, vou usar o meu Eita Eita, tá indo pra muito longe Tá indo pra muito longe, galera Ele tá longe, mano Ele tá longe, mano Mano, é muito esquisito, né É, alô Não tem som, velho Esse é o problema Ô, mas vocês estão jogando de um lado pro outro Que que é isso? Puxei, eu tô tentando puxar ele Peteca, peteca Coitado Vai, vou pegar ele aqui, ó Peguei ele aqui, ó Vou jogar ele aqui embaixo Vou jogar ele aqui embaixo Fechou Agora, preocupa ele Ó Mano, já foi metade? Já foi metade? É, pelo menos metade Eita, segurando ele, hein Com a minha teia Vou lá e bate, bate Agora, essa banana tem uma teia Como que essa banana tem uma teia? A banana tinha a minha mais forte, galera Eu vou ficar mais pequenininho Que eu acho que é mais difícil dele me acertar, né, gente Vai ficar grandão Olha, olha Ele se lascou Tá dando certo, tá? Agora sim a gente chegou na metade da vida, mano Dele Vamos ver Ô, Mega Crake Eu vou tentar usar o terremoto Vamos ver se eu consigo usar o terremoto aqui Meu Deus, vai ser o cu que vai destruir a lua Ai Machuca, tá? Isso aí Ó o terremoto, ó o terremoto, ó o terremoto da lua Tô todo o saco, mano É isso, meus poderes Nem dá muito dano, mano Mano, eu acho que nenhum de nós dá muito dano nele, mano Tipo assim, ele é muito forte A sorte que ele não tá conseguindo combar ninguém, tá ligado? Senão a gente teria morrido Ai Nossa, que socão que eu levei É? Ele deu muito dano no C? Tirou dois corações Eu tô no modo gigante ainda Ih, só um Megabin Tô batendo na pernota dele Tô batendo na pernota dele Vai, então vou dar uns cascudos nele Vai, vai, vai Prende ele, prende ele Prende ele Que apelação Fica segurando ele Pô, e dá pra mim usar meu poder ainda, mano Olha esse Ai, meu pé Vai, galera Vai, galera Vai, galera A gente tem que proteger a nossa terra, fio Vai, vai, vai Mano, eu vou usar o terremoto aqui pra dar mais... Vai, vai, que eu tô segurando ele Vai dar certo, vai dar certo agora Tá, vou lá, vou lá Vai segurando ele também Bum, 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 bum Mano, ele puxou logo, ele puxou Vai, 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 tá quase, tá quase Eu tenho que terremoto Falta pouco, falta pouco Vai, galera Falta pouco, falta pouco Mano, que difícil que foi, véi Pronto, galera Nossa casa está salva Agora podemos voltar para o planeta Terra Como se nada tivesse acontecido Exatamente Mas lembrando Qualquer coisa É perigoso ainda aparecer outros celestiais Porque quando derrotam os celestiais Os outros tem que vir saber o que aconteceu também, né Então fica ligeiro aí Exatamente A gente foi deuses aqui pra conseguir derrotar um celestiais, mano A gente foi muito poderoso Foi muito poderoso mesmo Juntou toda a nossa vida Ele não tá entendendo Mano, é só falar nada Eu não consigo entender Vocês não dá portal, né Vocês não dá portal Cadê? 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 Eu sou o tier 1 mais forte que existe, tá? Dá licença É tier 1 isso aí? É tier 1? Não creio, mano Não creio Uma banana literalmente Mas, enfim, meus queridos Então, tamo junto Trabalhamos juntos aqui Para defender o Falão da Terra Não significa que somos todos amigos É, até porque eu sou vilão, né Eu só vim defender Porque quem vai destruir a Terra sou eu Ah, tá bom Eu tenho isso pra falar pra você, Falinho Porque eu também sou vilão, tá? Ninguém ia falar nada O que é isso, velho? Os caras me traiam no último episódio Só acho que vocês já me ajudaram aqui, meu parceiro Se não, olha, meu amigo Eu tinha um carequinha lá que eu não usei aqui Que rapaz, o bichão faz estrago, tá? Um carequinha É verdade, é verdade Porque você não conhece o meu cajado, né? O que é isso, cara? Do nada É o famoso rito O cara mais esquisito dos meus O cara tem um cajado, uma banana O que é isso, cara? É o mais forte, amigo Já tomou uma dessa aí Vou sair daqui que ele vai usar o cajado Se eu usar o cajado, você morre Mas ele tem um negócio mó quebrado É um negócio, tipo, fora de base Não tem nada a ver Não tem nada a ver essa banana Como que essa banana tem esses poderes, gente? É impossível Ah, eu dou chance pros mais estranhos, né? Vocês só querem os bonitão aí Dark side, não sei o quê Eu não Fui logo no Banana Man The Big Monster Tá certo, então Ó, vou voltar pro planeta Terra Será que a gente consegue Só usar o teleporte? Isso aqui você já te joga lá, ó Como assim? Aí não É, que falta de respeito É É mais porque você não chama seu chefe Galactus Eu mato ele Não, não Porque eu acho que o meu chefe mais forte que eu Ia dar pra nós não, galera Eu acho que Aí ia complicar Aí Já foi planeta Falou pra vocês Falou É, é nós, rapazes É, família Eu acho que a gente conseguiu, mano Defendemos meio que nada mais e nada menos do que a Terra lutando aqui na Lua, mano É muito estranho lutar na Lua pelo fato de simplesmente Cara, como que eu posso dizer assim, né? Não tem barulho, né? Mas, deu certo, gente Concluímos o nosso objetivo e mostramos que, cara, de fato, eu virei o herói mais forte, mano Ainda no final descobri que o Cô ali era literalmente um vilão, né? Mas um vilão que não fez nada pra gente Então, acho que tá de boa deixar ele vivo por enquanto, né? Mas, galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu essa série Foi uma série de heróis que eu gostei muito de fazer Muito incrível E, cara, agora vai aparecer mais séries pra vocês aí Então, não se esquece Se você tava assistindo só por causa dos heróis Continua inscrito Continua inscrito aí Porque vai vir muito mais séries, muito mais legal aí De muitas outras coisas diferentes E, futuramente, provavelmente mais séries de heróis Fechou? Então, se gostou, não esquece, família Deixa muito like e se inscreve no canal, velho Muito obrigado Valeu, falou e fui